Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flabete. E aí? Bem, eu vou começar aqui falando sobre uma questão que eu acho que não tem como a gente deixar de falar hoje. Que foi essa declaração do presidente da República, o Lula. O Flamengo já vai chegar aqui, eu estou no hotel aqui do Flamengo, no Marriott, Guarulhos, onde o time fica concentrado. Que é um hotel que é mais seguro, que tem toda essa questão de segurança nos jogos que o Flamengo... E um hotel pé quente, hein? Sempre que o Flamengo fica aqui, o Flamengo ou classifica ou ganha ou empata. O Flamengo sempre tem bons resultados ficando aqui. Quando o Flamengo fica lá no Hilton, meus amigos, é batata. Já sei que o Flamengo vai perder, vai ser eliminado quando está no Hilton. Quando está aqui, o Flamengo sempre classifica. É impressionante. Mas, falar com vocês sobre essa situação aí, né? O presidente Lula, corintiano, né? Diz que gosta do Vasco também. Deu-lhe uma declaração aí, né? Polêmica. Ele fala, ah, nós vamos tentar procurar um local, um terreno para o Santos construir o seu... Construir um complexo lá na Vila Belmiro e tal, estádio e tudo mais, para melhorar tudo lá, né? E aí, ele fala assim, igual a gente também deu um terreno para o Flamengo. A gente cedeu um terreno para o Flamengo, nós vamos tentar encontrar no mesmo modelo para o Santos. Espera aí, presidente. A gente aqui não... Eu, sinceramente, parei com o negócio de falar de um lado, de política, de outro, esquerda, direita. Eu estou fora disso aí. Agora, o senhor não pode falar que o Flamengo ganhou um terreno do governo quando o Flamengo pagou quase 150 milhões num leilão? Você ajudou o leilão. Você ajudou ali, né, a Prefeitura do Rio a conseguir legalizar aquilo ali, a negociação com a Caixa. Mas o Flamengo pagou e pagou caro por esse terreno, presidente. Presidente Lula, o Flamengo pagou caro por esse terreno. Não adianta o senhor tentar diminuir o Flamengo, então vamos tomar cuidado com isso aí, né? Já soube que está aí na negociação de novo para ajudar o Corinthians a quitar a dívida. Aí vai usar o exemplo do Flamengo. Ah, eu dei um estádio para o Flamengo aí, agora eu posso ajudar o Corinthians. Ah, eu dei um terreno para o Flamengo, agora eu posso ajudar o Santos. Você não deu terreno nenhum, você ajudou na negociação do terreno do estádio, apenas, apenas, pontuando uma coisinha ou outra com a Caixa Econômica. Você não deu terreno para o Flamengo nenhum, Lula, nenhum. Você não deu terreno nenhum, você pode ter dado um suporte na questão da negociação com a Caixa. Ponto final, ponto final, verdade seja dita. Agora, já que eu não estou mais de lado nenhum, o seu Bolsonaro também não ajudou em nada. Então, nem Lula e nem Bolsonaro, zero. Ninguém ajudou, né? A ajuda mínima que o presidente, qualquer que fosse, teria que ajudar e ajudou, e o prefeito do Rio ajudou também, a questão da desapropriação, e aí nem precisou, porque houve a negociação com a Caixa e tudo foi resolvido. Então, gente, essa história de que o presidente ajudou, ah, nós demos um terreno para o Flamengo, não use isso nem para você falar do Santos ou do Corinthians, não use porque é muito feio você citar isso. Isso não é uma realidade. Pelo amor de Deus, a gente está aqui, já agradeci quando todo mundo ajudou aí, o prefeito do Rio, o Eduardo Paz, que é seu amigo. Ah, todo mundo ajudou na negociação e tal com a Caixa. Desapropriação depois não foi necessário, teve a negociação para o Flamengo pagar e tal. Mas, pô, peraí, vão segurar a onda. Agora, a outra situação importante da gente falar aqui hoje, o Daronco tem um histórico de mais de dez jogos que ele prejudica o Flamengo. E foi o árbitro escolhido a dedo para apitar Flamengo e Corinthians. A imprensa bairrista paulista está adorando, inclusive, né, a gente teve uma dessas TVs a cabo, né, essas TVs fechadas hoje, que transmite alguns jogos até de Libertadores, etc e tal. Teve essa TVzinha hoje, criticando ali, né, entre aspas, dando uma alfinetadazinha no Flamengo. Porque o Flamengo divulgou na Flá TV, né, que deve estar chegando já por aí, divulgou na Flá TV um dossiê, né, mostrando que o Flamengo é sempre prejudicado e os mesmos lances para o Corinthians não são. Se o Flamengo, se um lance seria pênalti para o Flamengo, ele não é marcado, ele é marcado para o Corinthians. O Flamengo mostrou isso. E tem que fazer isso mesmo, tem que largar o aço. O Flamengo largou o aço, utilizou a sua plataforma, a Flá TV, para exibir todos os erros recentes que foram cometidos contra o Flamengo e que para o Corinthians foram... O Flamengo, inclusive, trouxe um lance do Thiago Maia, né, do Inter, que aí no jogo do Inter é, mas no do Flamengo, não é? E aí o Corinthians beneficiado. Então, olho neles, escolheram a D do Daronco para amanhã, tá? Então, a gente tem que deixar isso claro. Todas as vezes que o Flamengo teve o Daronco apitando, o Daronco prejudicou o Flamengo. E se o Corinthians conseguir um gol amanhã, ele vai picotar o jogo todinho para tentar levar para os pênaltis. Escuta o que eu estou falando com vocês. Que Deus ajude que o Flamengo jogue bem amanhã, que o Felipe Luiz consiga convencer os jogadores, né, consiga botar na cabeça dos jogadores o seu esquema, o que ele quer. Porque ele falou isso na coletiva, que no primeiro tempo o time jogou como ele queria, no segundo não. Então, que os jogadores consigam transcrever o que o Felipe Luiz quer para dentro de campo, levar para dentro de campo esse treinamento. Que ele sim, a gente sabe, a gente escuta, chega para a gente que está tentando novas ideias, que está fazendo um trabalho melhor. Se ele conseguir fazer isso, e os jogadores conseguirem levar isso para dentro de campo, nós teremos aí um grande jogo do Flamengo e o Flamengo vai se classificar. Mas eu só espero que o Flamengo jogue o suficiente para conseguir passar por cima da arbitragem do Daronco e companhia. Porque Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, com o Daronco apitando, a gente já sabe como é que vai ser, né? Caseiro, gosta de picotar o jogo. Aí o ônibus do Flamengo chegando, van, ônibus chegando aqui, vocês acompanhando aqui o ônibus do Megão. Os ônibus do Flamengo chegando para esse confronto aqui da semifinal, confronto decisivo aí da Copa do Brasil. Importantíssimo aí, porque pode significar o ano do Flamengo, né? Todo o Flamengo, a gente não sabe se vai conseguir se recuperar ainda no Brasileiro, depois do empate do Botafogo. E o Flamengo, então, jogando o seu ano aí na Copa do Brasil, né? Os ônibus chegando e a gente vai acompanhar aqui agora. Agora vocês acompanharam aí a nossa gravação, tinha pouca gente. Agora todo mundo já aqui na área, hein? Desculpa, irmão. Aí, meu querido, só chega pra trás, piada. Aí, meu querido, só chega pra trás, piada. Chegou! O presidente blogueiro Rodolfo Landin, que lançou o Instagram dele essa semana. Por isso que eu brinquei, o presidente blogueiro Rodolfo Landin. Segurança, amigo, dá licença por favor. Aí galera, a imagem aí por favor. Dá licença aí por favor. O Alexandre, o Márcio da Núria ali, o Alexandre também. Galera, muito frio essa hora já aqui. Ainda bem que essa hora o Flamengo já não vai estar mais jogando amanhã. Se não frio, vamos botar a lufada. O Flamengo Brasileiro e o Flamengo Brasileiro. O Flamengo Brasileiro e o Flamengo Brasileiro. O Flamengo Brasileiro e o Flamengo Brasileiro estão comprando amanhã em corefeiro. A boa lufada é do Flamengo Brasileiro. E aí com a bíblia, o Flamengo Brasileiro, o Flamengo Brasileiro. A Bíblia acabou de ter um fita de trofazes de surpresa. O treinador Felipe Luiz, atendendo também aos concedores. 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 O treinador Felipe Luiz, atendendo também aos concedores.